Eu sou no Moura da Amargosa, gente, está aqui na Elinha e Passos, onde a gente recebeu a denúncia de alguns moradores aqui da região, onde a gente viu mais um descaso em Amargosa, onde o esgoto está passando aqui debaixo da casa dessa senhora. Eu estava na câmara e algumas pessoas foram me procurar lá para vir fazer essa matéria aqui. E a gente vê que a situação aqui está bastante desagradável. Para quem mora? Quem que mora nessa casa aqui? Está bastante desagradável, sua mãe, né? Está bastante desagradável a situação para essas pessoas. Será que não tem ninguém para conversar com a gente aqui, não? Tem alguém aí para fazer a TV, se você aqui que pode. Vem aqui conversar com a gente. Vem cá, menina, eu vou ter a TV. A gente está vendo que a situação está bastante complicada aqui na região. A gente pergunta agora quem vai solucionar o problema dessas pessoas. Prefeitura Municipal de Amargosa. A gente já viu que está recebendo várias reclamações. E até agora, nada, nenhum problema foi solucionado ainda. Um ano e quatro meses de governo completa hoje. Um ano e quatro meses de governo completa hoje. E aí? Como é que vai ficar a situação desse povo que mora aqui? Tem alguém para falar? Vem aqui. Você? Hoje é primeiro lugar? O que você está achando disso aqui? Achando uma coisa que é muito, cara, ridículo. Na frente de umas casas de mãe de família. E como é que se diz? A comunidade aqui está cobrando. Porque já fizeram várias cobranças. E eles tinham que prometer de trazer a direção do 40. E tem agora, não chegou as manilhas. Os meninos já cobraram aqui. Os aterros aqui. Que ali quebraram a manilha. Ali veio uma máquina aí. Fizeram a maior bagunça ali. E a gente está procurando uma solução. E a solução não está se encontrando. Então, se a gente lutar por uma prova dessa aqui. Dava tem que tomar outro jeito. Descer, trazer Valéria, Edelson, Burcão. Para vir aqui. Para vir a situação aqui de Amargona. Como é que está aqui? Primeiro lugar, a gente fez a maior luta. Lutamos muito para a Karina estar lá dentro. Que a gente deu um troféu como melhor. Que ela era a melhor prefeita antes dela ganhar política. Que foi a gente aqui, a direção toda aqui da Baixa. Que botou o time. Ganhou do time de Pinheiro. Pinheiro que entregou o troféu a gente no estado da Rua do Buraco. E nós atravessamos esse troféu. Para a dona Careira. Em cima do palco de prova. Lá no bairro São Roque. Então, hoje, nós estamos precisando aqui. A comunidade aqui da Baixa do Sapo. Que a gente não faz. E nós não temos uma solução. Então, o que eu estou resolvendo. E aqui, no mandato dela. Já está com um ano e quatro meses de mandato. E a solução está resolvendo. E aqui, as mães de família. Aqui está sendo muito comodado. Tanto porque tem muito mosquito. A dengue prejudicou ontem uma menina aqui. A menina foi parar e se eu tratou de Jesus. Pareceram que não tem médico no hospital aqui. Para resolver os problemas. Aí vai ficar como? Aí a gente tem que... Mas quem está falando aqui é Caveirão. O Nego Dole, conhecido como Nego Dole. E se quiser ouvir, mesmo sem falar. Eu lutei. Porque sempre eu estou na Câmara de Vereador. Discutindo o meio direito. Tia Magno veio passar nesse campo aqui. Porque eu vim pedir o aorde. A seu arquivo lá, Marmarinaldo. Porque ele chegou e liberou. Então, a coisa aqui está muito precária. Fui atrás de vocês. Mas a menina aqui. Na Câmara de Vereador. Que aconteceu, seu santo. Para ver se você vinha fazer essa matéria aqui. Para que ir. Nós temos uma providência. Como a direção lá. Temos uma providência. E a coisa está muito feia. Cadê as manilhas que pediram? Cadê o aterro que disse que ia chegar? No outro dia nunca chega. Dizendo que as manilhas mentiram. Na consciência do povo aqui. Dizendo que as manilhas estavam em cima do caminhão. E essa manilha não aparece. Será que ainda vai falsificar essa manilha? Vai fazer? Se não sabe trabalhar. Essa direção que a Karina botou. Me percure que você ensina a trabalhar. E desculpe alguma polêmica minha. Mas tem muita mais coisa lá na frente. Ali tem a manilha também. É, a manilha que quebrou as máquinas lá. E esse esgoto aqui vai longe. Sandro Moura, Dua Margosa, urgente. A gente conversou com o Nego Duli. Caveirão aqui conhecido. E a gente pergunta mais uma vez. Quem vai solucionar o problema desse povo? Quem é que vai? Sandro Moura, Dua Margosa, urgente.